Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sarenha Blocks Games com mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é mamãe Blocks Games. E escampai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é papai Blocks Games e hoje a gente foi preso por esse policial que tá apaixonado. É isso aí. Ele tá apaixonado pela gente. Será que é por mim? Será que é pelo papai? Será que é pela sarinha? Será que é pela formiga? E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal já, vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like e bloco. Isso aí, vamos lá Sarinha. Vamos lá. Gente. Como que a gente escapa daqui Sarinha do BB2. O pior de tudo gente, é que esse policial é um policial peidão gente. Gente. Mas esse policial é a nossa pele. E ele ainda tem que peidar. Ah, gente. Ele acha que o peido dele conquista a gente. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ele tá apaixonado pela gente. Olha só, colocou até um monte de coraçãozinho aqui na cela pra gente. Eita, por que? Ele me esprendeu, ele é um iander. Ah, ele quer ficar olhando pra gente todo dia. Ai, não aguento mais isso. Vamos fugir daqui, vamos? Vamos, vamos fugir, gente. Vamos fugir daqui. Não, ele fica só peidando o tempo todo. Não dá certo, gente. Esse policial é um apaixonado, não, gente. É verdade. Vamos embora daqui que eu não tô aguentando mais cara. Ai, também não, papai. Gente, a Sarinha não tá esperando a gente. Eu vou esperar aqui, quando eu chegar aqui. Cuidado, Sarinha. Sarinha, espera a gente, Sarinha. Eu tô esperando. Sarinha, tem uma galerinha que ainda não deixou like e bloque, Sarinha. É mesmo, Sarinha. Sério, gente? Tá, eu vou contar até três. Vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três. Deixa o like. Deixa o like, galera. Vamos lá. Vamos lá. Pensei que o papai tinha morrido quando ele falou. Quase que eu morri. Eu também. Ai, meu Deus. Gente, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Gente, vamos devagar a gente. Silêncio, silêncio. Oi! Não, Sarinha. Ah! Ah! Nossa, ele tá tão romântico que ele pintou até a barba dele de rosa. O bigode dele tá rosa. Sai de mim, não gostei dessa cor, não. Vai embora, sai. Só falta o chapéu rosa. É mesmo. Gente. Ai, sai daqui. Não gostei dessa cor. Sim, ninguém gostou. Sarinha, ele não sabe demonstrar o amor dele pela gente. Ele tá apaixonado, mas ele maltrata ele. Que isso? Faria! Corre, Sarinha, dele. Essa blusa não combinou com o corpinho dele. O Ian, o corpinho dele também. Tá meio pequena essa blusa pra ele, hein? Né? Até mostra a barriga dele. Pois é, tá ficando com a barriga de fora, querido. Não pode. Vamos embora, vamos embora. Essa blusa deve ser da filha dele. Vamos. Vamos lá. Ai, gente, eu esqueci de apertar o botão. Eu sempre me esqueço. Ai, você não apertou. Sai daí. E se eu pisar na cabeça? Sério, gente, sempre que eu vou jogar esse jogo, eu sempre me esqueço de apertar esse botão. Vai, Sarinha, vai logo, Sarinha. Meu Deus, minha filha. Escapa. E se ele te pegar e te prender pra sempre? Eita. Corre. Não deixa ele te pegar. Ah, mas se ele me prender pra sempre, eu só vou fazer de novo esse pergoso. Não, mas vai que ele coloca em você em outra cela que não tem passagem secreta. Aí eu vou e fico dois anos tentando quebrar o vaso e faço um outro pergoso. Você vai ficar, sabe o quê? Tentando respirar, mas eu não vou conseguir. Vamos embora. Por causa do peido. Gente, olha esse banheiro aqui, esse vaso. Que isso? Nossa, abre aqui pra vocês verem, gente. Deve ter sido ele, ele peidou muito. Deve ter sido. Ai. Ai, olha, tem um menino fugindo também. Xaba Ordaz. Xaba? Velho Xaba. Vamos, menino. Tchau, ele até saiu. Ele pensou assim, ah, eu prefiro ficar preso. Vamos lá, mas a gente não, né, Sarinha? A gente quer escapar com a ajuda da galerinha. Ninguém merece, gente, esse policial peidão apaixonado. Não. É. Eu, hein? Me descredo. Olha. Ah, que susto que não cai a pontinha. Ah, que bom. Se não, Sarinha ia percubar a gente. Olha, gente, tem um menino aqui. Tem um menino aqui, o Pan. Ai, caiu no buraco. O Pan. Ai, papai, não pode cair, papai. Tem um buraco, né? Tem um buraco. Nossa, papai, nem viu o buraco. É uma menina, gente. É uma menina. É uma menina, meu Deus. É uma menina. Então, será que é por ela que ela está apaixonada? Não pode ser por mim, né, papai? Não, tem mais chance. Gente, tem mais chance de ser... Dan-dan-dan. Dan-dan-dan. Pelo... Ai, que susto. Dan-dan-dan. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. Cadê o papai? Papai, vem logo, filho. Eu estou indo aqui com a Pan. Ai, meu Deus. Eu vou esperar vocês. Oi, eu estou aqui. Tem um cara mal encarado ali na frente. Vamos. Meu Deus, acho que aquele ali não está apaixonado pela gente, não. Nem um pouco. É o problema dele, gente. É o problema dele. Ele usa também a roupa da filha dele de dois anos. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai, sai pra lá. Sai pra lá. Sai, sai. Nossa, nem cabe o troço na cabeça dele. Ai, fica até sobrando, né? Nem cabe na cabeça dele, coitado. Nem cabe. Ai, Sarinha. Ai, Sarinha. Pode dele, Sarinha. Vai, você consegue. Você consegue. Você consegue. Pode me pegar no seu pai. Aê, a Sarinha conseguiu. Vem, papai. Ufa. Ufa. Ai. Vamos lá. Ih, neninho. Gente. Vamos, Pan. Vamos com a gente, Pan. É menina. É menina. Não, não. Assim, vamos. Pan, me enfoque. Vem, papai. Vem, Pan. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos apertar aqui no elevador. Que foi, Sarinha? Eu apertei esse botão que é de respawnar. Ah, você apertou errado. Oh, meu Deus, gente. A nossa filha sempre ficando pra trás. Que judiação. Vocês também, às vezes, ficam pra trás. Ah, gente. Gente. Isso. Entendi. Vou tomar o energético aqui, tá bom? Deixa eu tomar o monstro. Vou tomar o energético. Nossa, esse energético é muito poderoso. Esse meu café aqui tá bom. Tomei um monstro. Fiquei rápida aqui. Ai, coitada. A Pan caiu. Nossa. Ai, Pan, Pan, Pan. Papai, você vai cair desse jeito. Ah, eu tô muito doida. Mano, eu consigo passar nesse speed de olhos fechados. De tanto que eu amo esse speed. Uh, Sarinha. Que isso, Sarinha. Não foi isso que a mamãe e o papai te ensinou. É. Ué, o quê? Vamos, vamos. O quê? Agora. Não foi isso que eu te ensinou. A passar nesse speed de olhos fechados? Não, arrotar. Não, arrotar desse jeito. Mas vocês também arrotaram? É. Nós vamos mudar de assunto. Ah, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, Sarinha, vamos passar vocês aqui. Go, 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 go. Vamos, gente. Ai, meu Deus. A escada tinha ficado entalada ali, gente. Na porta. Meu Deus do céu, hein. Oh, meu Deus. Vocês não empurram a minha escada, não. Faz favor. Já até passei. Ah, seu pai. Vocês estão pra trás. Vocês estão para trás. Sarinha, vamos esperar o papai, Sarinha. Olha, cadê a menina? Tava aqui e sumiu. O quê? Que menina, Ney? Tinha uma menina aqui, você não viu? Mamãe, você tá vendo o vulto. Meu Deus, será que era um fantasma? Os três fantasmas do cemitério. Cadê, gente? O papai? Vamos lá. Tô chegando. Vem, papai. Gente, tô fazendo esteira, olha. Minha esteira. Ah, é bom, Sarinha. E? É um exercício. Não, não. Isso daqui é pra me treinar. Pode morrer, né? É, é, é. Ok, tinha a menina aqui de novo e ela desapareceu. Meu Deus, meu Deus. Gente, é um fantasma. Só pode, vocês viram? Ai, meu Deus do céu. Você viu, papai? Ali, ali, Heloísa. Vocês viram ela? Não. Mas Heloísa, deixa a cadeira. Gente... Essa Heloísa tá no 17 junto com a gente. Vamos lá. Eu tô toda hora vendo ela. Ué, por que todo mundo muda de estágio? Meu Deus, gente, eu não tô vendo. Ela aparece e ela sobe. Mamãe, você tá vendo fantasma? Porque eu não tô vendo nenhuma Heloísa, não. Gente, eu não tô entendendo nada, hein? Meu Deus. Gente, vocês perceberam que a gente muda de estágio toda hora? Tipo... Ó, agora a gente virou 12. 17. Heloísa! Ai, Heloísa! O que é a Heloísa aqui? Vocês viram? Agora eu vi. Olha a Heloísa. Ah, Heloísa, viu? Falei que tinha Heloísa. Heloísa, bora ser 10, mano. É, Heloísa. É, Heloísa. Tava todo mundo pensando que você fosse fantasma, mas você não é fantasma. Mas ela é branca que nem um fantasma. Misericórdia, hein? Ela nunca pegou sol na vida dela, se você for. Ah, Sarinha, ué, o que que tem? Falei a verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Se concentra, porque... O negócio que não é Heloísa. É o apaixonado aí, ó. É mesmo, Sarinha. É ele que é o problema da gente. Aí a Heloísa tá na luta que nem a gente. A Heloísa tá que não fugiu dele também. Um montão de gente. Gente! Eu vi o peidão, mas ele tá vindo a trazer a gente. Eu vi. Eu vi. Aham, sei. Como você viu se você tinha acabado de respawnar aqui. A mamãe sentiu o cheiro. Eu senti o cheiro, Sarinha. O cheiro do peido dele. Mas eu vi também, tá, papai? É um perfume francês. Eu vi, eu vi. Ele tá vindo, ele tá chegando. Cadê o papai? Ai, meu Deus, me espera. Vem, papai! Viu ainda. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, vamos, vamos. Até que fim. A Heloísa já foi até embora, já. A Heloísa tá aqui esperando. Ai, sai. Nossa, não é a Heloísa. Essa é a Flop. Ai, essa é outra. Tem tantas beijões. É a irmã da Heloísa, é. A irmã da Heloísa acabou de morrer. Ai, coitada. Hippie. Irmã da Heloísa. Hippie flop. Esses novos morrer. Ai, ai. Vamos. Ali é a Heloísa, gente. Heloísa, tá chegando. Ela nem quer esperar. Ela nem quer esperar. Heloísa. Gente, ela nem quer esperar a irmã dela. A irmã dela ali, gente. Pera aí. A irmã dela foi. E a Sarinha, elas brigaram. Opa. Elas brigaram. Opa. Cai. Espera lá. Opa. Aí é a Sarinha. Vamos esperar o papai e a Heloísa. Eu entrei já. Cadê a Heloísa? Estou aqui. A Heloísa sumiu. Como ela sumiu. Ah, não. Ela tá ali. Heloísa, mexe a cadeira. Vamos. Heloísa não tá conseguindo. Vamos, vamos. Vamos continuar. Ih, meu Deus. É outro primeiro ali. Aguenta esse primo peidão aí na vida. Irmãs. Meu Deus do céu. Gente, mas todos os nomes deles são Gary. Todo mundo é Gary. Ah, ele me acertou. Ah, um purê de batata, uma bolonhesa, um queijo. Ai, vem daqui, ó. Ai, ele tá me acertando muito. Ai, meu Deus. Ele tá me acertando também. Gente, vou dar uma dica ótima pra vocês. Se vocês derem coisa só na cabeça dele, ele perde a vida mais rápido. Ai, Sarinha, eu morri. É só vou. Ai, gente, a Heloísa. Ali. A irmã e a Heloísa estão aqui. Sério? Sério. Ih, eles são gêmeas, ó. Não são. Eu tô lutando contra esse chefe aqui. Matei ele. Vamos jogar o mamãe. Toma. 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 Ai, ele se atira na cabeça, ele vai mais rápido. Nossa. Oh. Acabamos. Vamos embora, gente. Vamos embora, vamos embora. É. Gente, olha só. Selecione o botão correto. O que é isso? Uh. Vou apertar o último. Eu apertei no do meio. Ai. Vou apertar no canto, então. Eu apertei o do meio. É o do meio, gente. Vem, papai. Tem que ser o do meio. Chegamos. Nossa. Então vamos. Ai. Ai. O que é isso? Isso não tem que ser. Gente, vamos fazer um teste? Ficar só parado. Vamos lá. Bavando só agora. Eu sou parado correto. Eu morri, Sarinha. Eu tô parada. Vou fazer um teste de meu saco. Ih, gente. Morri. Vamos de novo. Esse é o meu desafio. Ai, ai, ai. Sarinha, você não vai passar nunca ficando parada. Ufa, cheguei. Já passei uma. Cheguei, gente. Eu não tô parada, não. Já passei duas. Fica parada, não, gente. Mata. Sarinha. Tá bom. Então eu vou ficar parada uma vez e depois eu vou ir na outra. Ai, ai, ai. Eu só vou desviar, tipo, eu fico parada e aí se eu ver, eu vou morrer. Quase. Quase morreu. Passou de raspão, hein. Vai lá, vai lá. Agora se falta uma, hein. Quero só ver. Ai. Aê. É muito legal fazer esse desafio. Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora pra onde? Ah, gente, aqui. Vamos pegar o negócio ali. Ai, meu Deus. Fazer muito exercício pra fugir desse cara apaixonado. Não precisei usar tábua. Não usei a tábua. Não, não usei nenhuma vez. Ah, eu usei. Eu tô usando. Gente, sério, é mesmo, papai, você tem razão. É um sufoco pra gente fugir. Ai. Dessas prisões. ai meu deus ai meu deus ai ele ta ali um apaixonado eu acho que ele não ta mais apaixonado pela gente não né sim nossa ele não parece que ele fala morra é parece mesmo morra nossa vamos lá atirar morra gente tem que atirar nos braços você reparou e eu to quase morrendo agora que eu to matando ele to matando eu tava nem vendo gente agora tem que ser o outro braço pronta vai lá sarinha mata ele você matou papai gente se você joga na cabeça dele ele desvia sério pronto vem cá lindoco ui até explodiu de tanto a gente agora nos livramos do apaixonado será que vamos embora será já dei tchau para a elosia vamos eloísa vamos lá tchau eloísa estamos esperando você no nosso esconderijo secreto e a irmã dela também ai papai que isso chegamos vamos lá vamos subir a gente rapai fica parado eita toma 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 vamos gente vamos lá hahaha vamos que isso hahaha por que hahaha ai sarinha to comemorando que a gente conseguiu escapar quem comemora falando hahaha vamos lá vamos lá olha gente tem diamante ali eu que vou pegar eu vou pegar eu vou pegar já tô na frente sai daqui de novo não peguei oi menino olha a gente dá pra se transformar go 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 olha a gente começou a sair daqui gary gente quem é quem olha eu sou o policial oi ah tá e você e você sarinha eu sou a anima e você papai eu vou virar um boneco tá e agora vamos aqui vamos ir para o espalme ok e para o espalme ae chegamos aqui junto com o nosso querido pai gente na verdade depois de quem é o papai sou boneco o espalme tá mas tem dois ah se você tá junto com o policial apaixonado aqui tá ah tá tá aí eu tava junto mas será que ele mas gente na verdade esse tempo todo ele na verdade estava apaixonado por mim por essa velha é por isso que ele nem tá nem matando ela ai não acredito isso dois feios juntos mas foram felizes para sempre deixa eu empurrar ele mas então foi isso pessoal e espero que gostem de blocos e tchau tchau pessoal e não se esqueça de se inscrever no canal tchau pessoal até a próxima tchau uau uau xarinha 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 Obrigado.